E aí, comistas, beleza? Começando o vídeo muito animado, porque hoje eu vou falar sobre algo que me interessa muito dentro desse mundo, algo que me fascina bastante mesmo, que é sobre o mundo dos lubrificantes específicos para a Copa Mágica. Eu tenho uma vasta coleção, não só esses daqui, mas no vídeo de hoje eu vou fazer um review, falando sobre a minha opinião sobre cada lubrificante que a BioCube já lançou no mercado até hoje. E vou falar pra vocês um pouquinho da história de tudo isso, quais vale a pena comprar, por que vale a pena comprar um noob, tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no vídeo de hoje. Então, antes de começar, já aproveita pra deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui. Entra lá no nosso vídeo de Discord, o link fica sempre aqui na descrição, pode ir lá pra fazer novos amigos, aprender novas coisas sobre o mundo do cubo e, claro, melhorar. Inclusive, muita gente manda mensagem dizendo que melhorou bastante os tempos depois de entrar lá no nosso servidor, né? E, se quiser apoiar diretamente o canal, temos a opção do Seja Membro, você pode descer a base de rolar, ativar o botão de inscrever e até o botão Seja Membro. Pode conferir lá os benefícios e considere apoiar caso você tenha um interesse. E se quiser comprar um cubo, incluindo alguns lubrificantes que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, você pode conferir lá o site da Uncube, né? O link vai estar aqui na descrição, entra lá e confere que tem produtos excelentes por ótimos preços. E você pode te ajudar no cupom de desconto vincenzo pra te ajudar com o preço final de cada uma das suas compras. Então, agora sim, bora começar com os reviews. Então, como vocês podem perceber aqui no meu tapete de fundo, né? Todos os lubrificantes que a BioCube já lançou, eu tenho aqui, alguns até em modelos diferentes. E é legal te dizer que todos os lubrificantes são 100% produzidos aqui no Brasil, né? Então, fortalecendo aí o mercado nacional que cresceu muito no cubo mágico ao longo dos últimos anos, conseguiu novas tecnologias aí, como a gente pode ver aqui na mesa, e tudo de muita qualidade. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês aqui ao longo do vídeo e falar as minhas impressões. Mas, como vocês podem perceber também, né? Algumas coisas eu tenho até em modelos diferentes. Então, o BioCube Core, por exemplo, que é um dos lubrificantes que eu vou falar. Eles também lançaram dessa forma aqui, evoluíram pra lançar dessa daqui. O Atomic, né? Tinha essa primeira modelo aqui de garrafinha, digamos assim. E eu recebi depois a final também, que é essa daqui. O DNA também, ele tem com uma tampinha de cor diferente. Esse aqui foi o primeiro que tinha a travinha aqui, né? De qualquer forma, foi evoluindo tudo ao longo do tempo. E é muito legal te acompanhar isso de perto, né? Eu fui vendo essa evolução aí de perto. Eu sempre converso com o Thiago. E me senti pela mais parte, né? De ter visto isso de perto. É muito gratificante, realmente. E fico muito feliz de poder falar isso aqui pra vocês no vídeo de hoje. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo justamente agora, né? É porque recentemente a BioCube lançou o Cork. O primeiro lubrificante brasileiro à base de água. Que tem um propósito diferente de todos esses outros aqui. E daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. Então, se você não conferiu ainda, aqui na descrição vai ter os links da BioCube. Também da Uncube, né? Que vem nesses lubrificantes. E você pode conferir aí esse lançamento e pesquisar um pouquinho mais. Mas aqui no vídeo de hoje você vai ter aí um resumão completo sobre cada um desses daqui. Mas antes de falar sobre o porquê você deveria pensar em investir em um lubrificante pra Cubo Mágico. Ou qualquer coisa do tipo. A minha opinião sobre cada um deles. Eu primeiro acho que é legal de contar pra vocês sobre a história de como os produtos foram sendo lançados aí pela BioCube. Então primeiro, dois produtos foram lançados. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito animado. No caso, o Atomic e o BioCube Core. O Atomic foi o primeiro lubrificante brasileiro aí que foi lançado junto com o BioCube Core. O BioCube Core sendo um lubrificante especializado para o Core do Cubo. Já falarei mais sobre isso logicamente. Mas esses foram os dois primeiros. Vocês podem perceber até que o modelo de garrafa, que digamos assim, era diferente. E foi o primeiro a ser lançado aí. Que com certeza foi uma grande revolução justamente por ser o primeiro. Logo depois, tínhamos o DNA. Que tinha um propósito logicamente diferente do Atomic. Já teve uma evolução aqui na tampinha, na garrafinha dele. Agora ele vem com uma travinha de segurança que você precisa apertar pra desbloquear. Pra evitar problemas e tudo mais. E vinha com um propósito diferente, né? E depois disso, foi lançado, então, o RNA. Que também tinha um propósito diferente de todos eles, né? Junto com esse, né? Quando eu recebi o RNA, eu também recebi os novos modelos, então, das garrafinhas, né? O Atomic, ele agora vinha na mesma garrafa que o DNA vinha. E a tampinha começou a ser preta, né? E o BioCube Core, que era nesse modelo aqui, né? De seringa, virou também o modelo garrafa. Depois disso, eles lançaram o Evolutional, que também é um outro lubrificante com um outro propósito. E agora, recentemente, finalizando aí essa linha de lucro ficante da BioCube, temos o Quark, o mais novo lançamento, com um propósito também muito diferente de todos os outros. Cada lubrificante desse daqui é único. E, Thiago, se você tivesse assistido esse vídeo aqui, eu falo alguma coisa errada, sinta-se à vontade, né? Me corrigir aqui nos comentários e eu fixo o seu comentário assim que eu perceber que ele existe, né? Então, a princípio, essa que é a história de como eles foram sendo lançados, né? E agora vamos para o porquê você deveria comprar um lubrificante. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, lubrificante é muito caro, vamos gastar só menos dinheiro em spray de silicone, e se vai resolver o meu problema aqui, é muito caro, posso até comprar um cubo novo, não tem porquê investir nisso, é bobagem. Primeiramente, obviamente, você não precisa comprar todos esses lubrificantes aqui para conseguir ter uma boa qualidade aí nos seus cubos. Você precisa de muito menos disso, tendo um só você já consegue uma boa experiência, tendo dois aí você consegue ter uma versatilidade maior, mas não é nem esse o ponto. Lubrificantes especiais para cubo são feitos para cubo e não vão causar mal nem para cubo nem para você. Lubrificantes de silicone à base de spray, que você compra em lote de ferragem ou qualquer coisa do tipo, eles são inaláveis, né? Você pode acabar respirando isso, ele pode fazer mal à sua saúde, pode fazer mal ao cubo no longo prazo, além de que não ajuda tanto quanto um lubrificante desse daqui. Ele não vai ter a mesma performance, não vai ter o mesmo resultado. Um lubrificante desse daqui, por mais que pareça caro assim à primeira vista, vai te dar um retorno muito melhor. E além disso, por mais que pareça pequeno, se você for ver aqui, usando corretamente, isso aqui vai durar anos e anos, pelo menos, cara. Porque isso aqui deve ter 10ml, tem 10ml na verdade, né? Você precisa de uma, duas, três gotas ali, quatro no máximo, para lubrificar um cubo mágico. Eu tenho outras marcas lubrificantes aí de 10ml também, que estão comigo há vários anos e até hoje não gastaram completamente. Então isso aqui dura por bastante tempo, não é tão caro assim comparado com um lubrificante de spray, ele vai ser ali 10, 20 reais mais caro no máximo, vai durar muito mais tempo, vai te dar um retorno muito melhor e não vai fazer mal nem para você e nem para o cubo mágico. Então, ao meu ver, vale muito a pena investir dinheiro no lubrificante. Até porque antes mesmo de receber esses lubrificantes daqui, eu já comprava isso porque eu acreditava que realmente valia a pena e realmente vale. Então agora bora fazer um rápido review aí de cada um desses lubrificantes. Vamos começar pelo Atomic, que foi o primeiro lubrificante a ser lançado. Ele tem o propósito de deixar o seu cubo um pouco mais no meio termo. Ele lubrifica o seu cubo, ele altera um pouco o feeling dele, mas ele não tem assim uma característica tão veloz ou tão controlável quanto outros lubrificantes que veremos aqui posteriormente. Ele é o lubrificante ali mais meio termo, ao meu ver, que tem como objetivo aí realmente lubrificar o seu cubo, resolver os problemas de barulho, de secura nele e aí dá uma boa característica de feeling para ele com toda a certeza. Então esse é o propósito do Atomic e ele faz muito bem. O Bio Cube Core é o lubrificante para parafusos. Por que diabo colocar lubrificante em um parafuso? Cara, por muitas vezes quando você compra um cubo, ele vem com barulho de mola. Se você é mais antigo aqui no canal, você vê que quando eu comprei o meu Alçu WRM, ele vem com barulho de mola e foi só por causa do Bio Cube Core que ele se resolveu. Então o lubrificante, a base de silicone, um pouco mais pesado, né? Esse lubrificante aqui realmente é pesado. Se você for comparar o peso dele com outros, ele é, você consegue sentir aí que ele é bem mais pesado. Ele tem o propósito de resolver todo aí o contato que tem nas molas e com isso você tira o barulho de mola e ajuda aí no peso do giro do cubo. Então esse é o propósito do Bio Cube Core que com certeza também faz muito bem. O DNA tem como objetivo deixar o seu cubo mais rápido. Esse realmente tem um objetivo aí, claro, que é deixar o seu cubo mais veloz do que ele geralmente estava. Também a base de silicone, esse lubrificante, todos que a gente tem até agora, são a base de silicone. Então por mais que o Bio Cube Core seja específico para o Core, todos eles você tecnicamente pode utilizar no Core também, porque são a base de silicone e não vai estragar ali os parafusos, né? Então esse é o lubrificante que é a base de silicone e tem como objetivo deixar o cubo mais rápido. E aqui na descrição vai ter todos os links para os unboxings que eu já fiz dos lubrificantes da Bio Cube. E eles servem, os dois, né, aqui o DNA, servem muito bem para esse papel e te dá uma versatibilidade grande na hora de você misturar com outros lubrificantes, que isso é algo que eu vou falar mais pra frente. Mas com o DNA você consegue atingir muito bem isso e ele te dá essa velocidade aí instantânea no cubo quando você coloca ele. RNA, ele tem o objetivo de deixar o seu cubo mais controlável. Então sabe quando você tem aquele cubo que é mais rápido, de repente até um melão que você compra que tá muito incontrolável pra você, o RNA pode servir muito bem pra esse papel de deixar o cubo mágico mais controlável. Além do mais, esse lubrificante também tem um aroma característico dele aí. Então é o lubrificante que vem com o aroma aí da Bio Cube, é o RNA que tem como objetivo deixar o seu cubo mais controlável. Depois temos o Evolutional. É um lubrificante que se você for abrir aqui, né, ele é extremamente viscoso. Ele é muito viscoso e esse é o objetivo dele, na verdade. Ele vem com esse cotonetezinho aqui, né, não é esse o nome certinho, eu não lembro exatamente o nome, me corrijam aí nos comentários, caso vocês saibam. Mas o objetivo dele, no geral, é você colocar o lubrificante nas treks do cubo. As treks, pra quem não sabe, são basicamente esses pedacinhos aqui que entram em contato direto com o centro do cubo. E o motivo disso, né, é porque você consegue com isso utilizar de base para várias iluminações de lubrificantes. Então, com esse lubrificante aqui, você consegue uma grande base aí, ele deixa realmente o cubo mais controlável, mas com ele você abre portas para várias combinações interessantes com outros lubrificantes da Bio Cube ou de outras lojas, que vão servir muito se você combinar com o Evolutional. E por fim, temos o Quark. Como você pode perceber, ele realmente é um lubrificante mais líquido e é porque ele é a base de água. Então, esse aqui é o único lubrificante... Na verdade, eu não tenho certeza se o Evolutional você pode, mas esse lubrificante aqui você realmente não pode, de fato, utilizar no core do seu cubo porque ele estragaria, né, por ser a base de água ele teria problema ali pro parafuso. Mas, o objetivo desse lubrificante aqui é dar uma velocidade absurda instantânea pro cubo. Então, se você colocar uma ou duas gotas no máximo em um cubo, ele imediatamente vai ficar infinitamente mais rápido. De verdade, eu me surpreendi muito quando eu testei isso daqui. Faz cinco ou seis dias que eu testei esse lubrificante no momento da gravação, é claro. E ele é fenomenal, ele realmente aí cumpre muito bem o propósito que é deixar o cubo rápido. Se você quiser um lubrificante pra deixar o cubo rápido, instantaneamente, é com certeza o Quark a sua melhor opção. Então, agora vamos à minha lista pessoal. Qual que é o meu ranking de preferência? Obviamente, isso é extremamente pessoal. Você pode ter seus gostos pessoais e serem completamente diferentes do meu, mas eu vou falar pra vocês aqui a minha lista e eu vou dar a minha opinião aqui pessoal mesmo pra vocês verem o que vocês acham, se quiserem se basear na minha opinião. O meu favorito é o DNA, porque pra mim ele é o que mais dá versatilibilidade, né, na hora de fazer combinações. Ele deixa um feeling muito interessante pro cubo e eu sou muito fã do feeling que ele deixa os seus cubos. Seguido de pertinho pelo novo Quark. Esse lubrificante aqui que vocês estão vendo do Quark, né, ele é um protótipo, né, o que eu recebi aqui é um protótipo. Então, a cor final é outra, se eu não me engano é laranja. Então, ele tem, o que muda é basicamente a embalagem, aí é a cor mais, a princípio ativa, digamos assim, é exatamente o mesmo. E ele é meu segundo favorito. Seguido de perto aí pelo Biocube Core, que eu utilizo sempre em basicamente todas as lubrificações que eu vou fazer. Eu utilizo o Biocube Core no meu core, então ele é seguido de pertinho por ele. Logo depois vem o Evolutional, que tem um propósito muito interessante, que dá pra você mesclar com vários lubrificantes. E eu gosto bastante desse feeling que ele dá pro Cubo. Logo depois o RMA, que tem como objetivo de deixar mais controlado. E depois o Atomic. Ele tá aí o último não porque eu não gosto dele, mas sim porque eu gosto mais dos outros, né. Todos esses lubrificantes aqui são bons. Você não vai se arrepender ao comprar nenhum deles, com toda certeza. Essa é a minha letra pessoal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, né, pra gente poder conversar sobre isso aqui nos comentários. Seja que eles vão estar habilitados, né. Mas, basicamente, essa é a minha opinião pessoal aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês. Então, agora eu vou falar pra vocês situações onde eu utilizaria calando esses lubrificantes. Então, vou começar pelo que eu mais utilizo, que no caso é o BioCube Core. Por mais que tenha falado que eu utilizo muito o DNA, o BioCube Core eu utilizo em absolutamente todos os cubos que eu vou lubrificar. Então, pra mim, ele é o mais versátil, né. Não por combinações no quesito giro, né. Mas porque todo o cubo que você vai lubrificar, você precisa de lubrificante pra core. Você pode utilizar algum outro desses daqui, mas eu prefiro confiar aqui no BioCube Core porque é o mais viscoso. Então, eu utilizo o BioCube Core pra basicamente todos os meus cubos. Seguindo, logicamente, pelo DNA, né. Eu utilizo muito o DNA em vários cubos diferentes, né. O meu 6x6 da MGC, por exemplo, é um grande exemplo disso. Eu sempre coloco o DNA nele porque eu acho que dá um bom efeito. Pro 4x4 que eu utilizo também. Eu já utilizei ele algumas vezes, né. O Al-Sul e várias outras combinações também. O DNA faz sentido. No 5x5 eu também gosto bastante. 2x2 funciona muito bem também. Então, eu utilizo ele nessas situações. RNA, geralmente eu utilizo em 2x2 ou 3x3 por ser um lubrificante um pouquinho mais lento, né. Então, eu gosto mais de utilizar eles pra cubos mais rápidos, digamos assim. Porque ele vai dar aquele momento ali onde ele vai deixar o cubo mais lento instantaneamente. O Evolutionals pode também utilizar em basicamente qualquer combinação. Porque ele é um lubrificante pra você utilizar como base aí na hora de fazer essas lubrificações. Colocar nas tracks pra dar aquele filho em base e combinar com o outro lubrificante depois. E o Atomic é um lubrificante que eu acho que flui muito bem pra cubos como o Piraminks da vida ou até um 2x2, 3x3, 4x4. Também flui muito bem. Eu coloquei o Atomic em último não porque eu não gosto dele, como eu disse. É só porque eu realmente é o que eu menos utilizo dessa lista aqui. Mas também é um lubrificante excelente. Então agora, Vitianzo. Beleza, você explicou aí por que vale a pena comprar um lubrificante. Você falou de cada um. Mas cara, eu quero comprar só um. Talvez eu quero comprar só dois. Qual que você me recomenda comprar assim pra escolher só um? Então como você deve ter percebido eu acho que a minha recomendação principal aqui seria o DNA. Então se você for comprar um lubrificante só eu acho que o DNA é a sua opção mais segura. Porque você vai conseguir utilizar ele dentro de uma grande variedade de lubrificantes aí. Uma grande variedade de combinações e uma grande variedade de cubos também. Então se você quiser comprar só um eu acho que o DNA é a melhor opção. Ao meu ver, vocês podem discordar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Porque a gente tem esse debate aí. Às vezes você tem uma opinião diferente. E talvez surpreendendo um pouquinho aí vocês o segundo lugar eu daria pro Atomic. Porque ele é uma opção muito segura. Então se você sentar inseguro aí em relação a qual lubrificante comprar o Atomic ele vai servir basicamente em qualquer papel aí que você vai precisar. Pra mim ele funciona bem nos cubos que eu mencionei. No Pyraminx, por exemplo eu sempre utilizo o Atomic quando eu vejo que faz sentido. Pra 2x1, 7344 também funciona bem. Pode funcionar pra cubos maiores também pra outros modelos. Eu falei aqui o que eu utilizo mas você pode usar pra várias outras combinações. Então o Atomic por ser uma opção muito segura eu acho que vocês também podem ficar felizes com ele. E se você quiser aí comprar um lubrificante pra deixar o seu cubo o mais rápido possível eu acho que aí o Quark talvez valha a pena. Mas só se você tiver certeza que é o que você quer. Se você não sabe aí se você realmente gosta de um cubo muito rápido talvez aí o Quark não seja a melhor opção assim a princípio e o DNA ou o Atomic sejam opções mais seguras. Aí claro você pode comprar mais lubrificantes aí pra ter mais variedade, né? Então o RNA pra deixar mais controlável o Geocube Core pra poder ter uma combinação mais precisa na hora de lubrificar o seu core e o Evolution pra ter aquela base boa na hora de lubrificar. Então resumidamente, né? Qualquer lubrificante que você comprar você vai ficar satisfeito com ele sem sombra de dúvidas todos eles têm um propósito e todos eles cumprem muito bem o seu propósito. O DNA eu acho que é o mais seguro assim, porque apesar de ele deixar o cubo um pouquinho mais rápido ele aí ainda é um meio termo não vai ficar nem muito rápido ao ponto de ficar incontrolável e se ficar você pode só simplesmente aí fazer solves que ele vai espalhar com o tempo, né? Então não se preocupe em usar em excesso sempre se policie pra não utilizar demais mas se acabar utilizando faça bastante solve que uma hora o lubrificante vai espalhar e você não vai ter mais esse problema. Isso também é um ponto interessante de mencionar todos esses lubrificantes aqui posso testar e afirmar categoricamente que duram bastante tempo. Então nenhum deles você vai se arrepender e não vai gostar porque todos eles vão funcionar muito bem ao papel com toda certeza. Então eu acho que pro review de hoje ficaremos por aqui novamente aí muito obrigado ao Thiago por ter me enviado esses lubrificantes aqui e por ter contribuído com isso aqui no mercado de cubo mágico aqui no Brasil. O Thiago é um cara sensacional e o cubo mágico só tem a ganhar com ele aqui no nosso país, né? Então obrigado de verdade Thiago aí por tudo que você fez por tudo que você lançou por tudo que você tem feito aí com a loja na comunidade isso de verdade aí vale ouro você vale ouro pra comunidade e aí fica aqui então a minha opinião sobre os lubrificantes que ele lançou aí então de novo resumindo aí qualquer um que você comprar você não vai se arrepender mas aí tem a minha opinião aí sobre cada um deles você pode utilizar isso como base pra escolher o que é melhor pra você, né? Se você prefere um lubrificante aí um pouco mais mais controlável que de repente pegar ali com RNA direto depende aí isso vai muito de gosto pessoal eu falei aqui o geral sobre cada um deles você pode escolher aí a sua visão ter a sua visão própria e comprar o que melhor te satisfaz então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreve no canal o vídeo fica por aqui até a próxima tchau, tchau Tchau